Tere 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 Estava pedindo pular aquele remoliço Resolveria pular Remoliço Pular aquele remoliço E hoje tem um que experimentou festa junina Hoje no experimentando e clima de festa junina de junho É isso aí galera A gente vai ter o vídeo parte 1 e parte 2 Essa é a parte 1 do experimentando pipoca de experiência Festa de São João Da marca YOK Patrocina a gente Essa aqui é a parte 1 do vídeo E esse aqui é o experimentando sabor Que vem com sachê sabor Maçã do amor Tá focando? É isso Enquanto a gente vai fazer a pipoca Se prepara, vamos nessa Que a gente roda a linheta Em clima de São João Só faltamos já Fui Já deixa o like Se inscreve no canal Compartilha para tirar o vídeo E roda a linheta Então gente Voltamos com a pipoca Maçã do amor Agora depois do nosso Queridíssimo vieta Ó ela é assim Assim né Vou mostrar mais de pertinho Ela fica vermelhinha Que nem aquelas que vêm na rua Misturando com o sachê assim que vem dentro Fica bem gostosinho Vamos comer agora para experimentar De verdade Para ver se ficou bom Olha Lembra Um gostinho de maçã do amor Bem gostosa Valeu a pena E eu paguei cinco e pouca Nessa palca Acho que valeu a pena Eles são limitadas Gente Tem gosto de maçã Tem aquele docinho Da maçã do amor mesmo E espero que vocês gostem E comprem E ó Minha nota é dez Modano Nove e meio Eu acho que podia vir um pouquinho mais de pipoca Né? É isso aí Se você já gostou Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha para girar Comenta aqui embaixo E é isso aí galera Até o próximo vídeo Experimentando Parte dois Dos churros Ó E falei já o tema De qualquer próximo tipo de pipoca de junina E é isso aí Roda a vinheta E um grande beijo E tchau